No dia 5 de março de 2020, eu e minha irmãs saímos de Catania em direção a Régio Calabria. E a viagem foi dividida em três trechos. Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê, porque não mas se associar, a혁te-dê-dê-dê-dê-dê-dê. Não dimenticarei este consejo. O segundo trecho se destaca pelo fato de entramos com um trem e um ferryboat. O segundo trecho se destaca pelo fato de entramos com um trem. O segundo trecho se destaca pelo fato de entramos com um trem e um trem e um trem e um trem. É um trem que faz sentido ré de calabria. Tá um solzinho bom, mas tá meio frio. O segundo trecho se destaca pelo fato de entramos com um trem. O segundo trecho se destaca pelo fato de entramos com um trem. O segundo trecho se destaca pelo fato de entramos com um trem. O segundo trecho se destaca pelo fato de entramos com um trem. O segundo trecho se destaca pelo fato de entramos com um trem. O segundo trecho se destaca pelo fato de entramos com um trem. O segundo trecho se destaca pelo fato de entramos com um trem. O segundo trecho se destaca pelozig e um trem. O segundo trecho se destaca pelo fato de entramos com um trem. E aí 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 Mas não tem ninguém passando, cara. Não é isso. Fodeve, a gente vai ter que ir embora. Não, pô. Porque o que vai tomar banho? Ah, por causa do depois. É bom entrar na finaleira, né? Na finaleira. Oi? Tá filmando. Aham. É muito legalzinho. Pra levar as namoradas. E dá um chalezinho. Posso mostrar o meu do seu dançar, né? Ah, consegue, rapaz. Vai, vai. Ele, ó. Ele tá olhando o bar. Tanta coisa pra mostrar. Só assistir a magia. E aí, como vai? Tchau, tchau.